Olá, gramurosas e gramurosos que acompanham meu canal. Tudo bom, gente? Quanto tempo que eu não apareço aqui nesse YouTube, né? Gente, vou gravar um videozinho hoje pra vocês do meu dia. Eu não... Gente, hoje tá um dia lindo. Nossa, maravilhoso. Eu não estava gravando vídeo pra vocês. Isso aí eu posso fazer um outro vídeo. A gente ficou falando por quê, né? Estava passando por uns processos aí. Enfim, não estava no clima de gravar e aí eu não gravei. Vou mostrar pra vocês como ficou minha lavanderia. Eu estava fazendo vídeo de... Da reforma aqui de fora, mas vou mostrar pra vocês como que está, porque hoje nós vamos pintar em uma parte. Meu marido quer que eu ajude ele a pintar na parte de fora. Vou mostrar pra vocês, peraí. Gente, esse celular é novo. Eu não sei mexer direito com ele. Mas, enfim. Ó, temos... Eu não vou mostrar muito pra vocês aqui, não, porque eu depois vou fazer o vídeo da reforma, né? Diário da reforma. Mas vocês viram que aqui já está com piso, né? Então, nós vamos pintar aqui essa parede. Aqui, ó. Não foi rebocada. E aqui ele vai passar só o cal. Aí ele pediu pra mim ajudar ele. E olha só o que está. Diário que é maravilhoso. Então, nós vamos pintar essa parede aqui. Não sei se vamos pintar essa aqui com tinta. Aqui é com tinta, aqui é com cal. E aqui, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Vocês estão vendo aqui essas marcações aqui, ó. Aqui nós vamos colocar uma coisinha, gente, que eu vou mostrar pra vocês depois aqui, ó. Mas vocês já devem imaginar o que que é, né? Uma marcação aqui e outra lá. E aí depois eu vou fazer o vídeo aqui de fora. Não vou mostrar direito pra vocês, porque eu estou gravando o Diário da Reforma, né? Gente, minha casa tá uma bagunça. Olha o tanto de louça que eu tenho pra lavar. E essas louças é porque... Eu saí ontem com a Beatriz. Fui na 25 comprar umas coisas pra ela. Chegamos tarde, aí eu fui fazer janta. E aí eu tava tão cansada, gente. Não tão cansada que eu só fiz a janta e nós jantamos. E aí eu falei, quer saber, que era um banho e cama. Que eu tava com meus pés ardendo, doendo. E aí eu não lavei a luz. Mas eu vou lavar isso agora, fazer isso agora. E eu vou tirar essa bagunça daqui. Aqui estão minhas coisas de trufa, meus negócios aqui, minhas embalagens. Porque eu tô fazendo, gente, pra vender. Tô vendendo minhas coisas em casa, meus doces, meus bolos. Aqui tem mais bagunça das minhas coisas. Ó, é forninha de trufa, forninha de brigadeiro. Aqui tá minha balança. Eu voltei a fazer, gente, meus doces. Eu voltei a fazer meus doces em casa, gente. Porque, né, essa pandemia, né, a gente em casa. Não precisa de um dinheirinho, né. E aí eu vendo, gente. Eu tô vendendo assim. Se vocês quiserem vídeo de face venda, do que eu vendo, comentem aí. Eu vou depois fazer alguns vídeos falando do que eu tô trabalhando, o que eu tô vendendo. É trufa, cone, bolo, bolo no pote, bolo caseiro, enfim. Aí se vocês quiserem vídeo assim também, depois de receitas, também eu posso fazer e trazer aqui pra vocês, tá bom? Agora eu vou lavar minha bolsa, porque essa coisinha tá me agoninhando. Já já tenho que fazer o almoço. E aí depois eu tenho que ajudar meu... Ali do ar, fica lá fora, porque ele pediu minha ajuda. E aí eu só... Dois fica melhor pra fazer, né. E agora eu vou lavar minha almoça. Gente, vou conversando um pouquinho com vocês aqui. Faz tempo que a gente não bate um papo, né, gente. Saudades. Muitas saudades. Pensei até em... Desistir do meu canal, mas... Gente, é um amor tão forte que eu tenho por vocês, que não dá. Falei, não, não vou desistir do canal. Vou dar um tempo pra mim, porque às vezes a gente precisa de um tempo, sabe, gente? Às vezes a gente não tá bem. Eu não tava bem. Estava passando por um processo bem delicado na minha vida. E eu não tava no clima de gravar, de ligar a câmera, de falar, entendeu? E aí eu optei em não gravar. Aí eu pensei em desistir do canal, mas aí eu falei, não, não vou parar de vez com o meu canal. Vou só dar um tempo nas gravações. Não vou fazer vídeo por enquanto, porque eu não estou me sentindo bem. Não estou me sentindo à vontade, confortável de gravar. Então, não vou gravar. E foi isso que eu fiz, tem um tempo. Não deixei mais vídeos. Porque eu não tava bem, gente. Não tava bem, não estava bem mesmo. Meu psicológico tava bem abalado. Agora eu já tô melhorzinha, vamos dizer assim. Não sei se eu tô 100%, tá, gente? Mas, estou bem melhor do que ele sabe. Então, aí hoje... Porque assim, o YouTube... Os vídeos que eu gravo aqui... Eu sempre gravei porque eu quis gravar e porque eu gosto de gravar. E quando a gente gosta, a gente faz de coração, né? A gente... Tantos que... Tem muitos vídeos que eu nem tenho... Eu acho que 99 ou 90% do meu vídeo que eu gravo aqui no YouTube, a maioria é tudo sem roteiro. É tipo... Eu ligo a câmera e começo a gravar e o que saiu, saiu. E aí, o que tem que arrumar, eu arrumo na edição, acabou. Não tem esse negócio de roteiro. Eu sei que é bom a gente se organizar, tem o roteiro. Tem vídeo que dá pra fazer roteiro? Tem, mas tem vídeo que é vlog. Vlog é coisa... Nosso dia a dia. Não tem como a gente fazer muito roteiro. Então, a maioria dos meus vídeos aqui é assim, gente. Eu ligo a câmera. Começo a gravar, começo a falar o que eu sinto vontade. Começo a mostrar o meu dia, as coisas que eu faço no meu dia a dia. Pronto, é minha vida. É isso aqui. E... E eu sempre ligo a câmera e faço, gente, assim, espontâneo, de coração, a vontade. Mas esse dia, realmente, eu não estava me sentindo bem pra fazer... Pra vir aqui, né, gente? Mostrar ou passar alguma coisa pra vocês, sendo que eu não estava bem. Mas agora eu tô melhor. Hoje eu senti a vontade de gravar. E liguei a câmera e eu tô aqui gravando o meu dia pra vocês. O que eu vou fazer, o que vai acontecer. E eu vou mostrando tudo pra vocês. Agora, vou terminar aqui essa loucinha. Mas assim, eu não estava gravando um vídeo, postando aqui no YouTube. Dei um tempo, gente. Nem nas minhas redes sociais eu estava postando nada. No meu Instagram, não postei mais top. Eu tenho material pra postar, mas não postei. Até uma amiga minha mandou mensagem. Não, ela falou pra minha cunhada. Perguntar pra mim o que estava acontecendo, porque eu não estava mais postando nada no Instagram. Gente, olha isso. Misericórdia. Deus do céu. Quase tampou minha pia inteira. Olha. Porque minha pia é pequena, né? Não tem muito espaço. Mas mesmo assim, gente, olha o tanto de louça. Ai, Senhor da glória. Eu não sei. Eu costumo dizer que aqui em casa brota louça. Porque acho que toda essa minha louça do armário tá aqui pra me levar. Não é possível. Ai, gente. Só Jesus na casa, né? Agora eu vou secar essa louça. Porque eu tenho que esvaziar essa pia. Porque eu não tenho mais espaço pra nada. Pra eu poder começar a fazer meu almoço. Bom, gente. Nossa, aqui minha água. Tô pôndo na levadeira. Acabei aqui de guardar aquela louça. Achei que nunca mais ia ver minha pia. Tava perdida. Agora eu vou começar o almoço, né, gente? Aí já vai fazer o quê? Sujar de novo. Aqui eu tenho o macarrão. Esse macarrão eu fiz ontem. Eu só vou esquentar agora. Na moça. Fazer mais um pouquinho de molho pra jogar em cima. Porque isso fica seco, né? Aqui eu tenho o chuchu. Que eu vou fazer uma salada de chuchu. Vou cozinhar esses legumes. Fazer. Temperar feijão. Aqui tem uma linguiça. E eu vou fazer arroz. E um purêzinho de batata. Gente do céu. Ó, tanto tempo sem gravar vídeo. Que eu até esqueci que tava gravando o vlog. Eu já estou almoçando. Esqueci de mostrar pra vocês, ó. Estou almoçando aqui. Vou mostrar aqui meu almoçinho pra vocês. Mas agora o que eu lembrei que tava gravando o vlog. Era pra ter mostrado o almoço, né, gente? A pessoa está desatualizada de vlog. Vou mostrar pra vocês aqui meu almoço de hoje. Gente, aqui tá meu pratinho. Eu já comi, né? Um pouco. Que agora que eu lembrei. Então aqui ficou o macarrão, né? Que eu falei pra vocês que era de ontem. Que eu mostrei aí. Aí eu só acrescentei mais um pouco de molho, né? Porque o macarrão ele seca o molho. E aí acrescentei mais um pouco de molho. Depois pra esquentar. Ó o queijinho aqui, ó. Hum, delícia. Esse aqui foi de ontem, mas a gente comemos hoje também. Aqui tá a linguiçinha que eu fritei. Aqui a salada de chuchu. Gente, já tá pelo fim quase, né? Porque eu esqueci de mostrar quando eu terminei de fazer. Aí aqui a salada de chuchu. Salada de legumes. Aqui tem meu suquinho de abacaxi com hortelã. Que lindo, gente. Fora o gosto disso daqui. Eu amo esse suco. Abacaxi com hortelã. Olha como fica bonito o hortelã. É uma delícia. É bem refrescante, né? Aí aqui tá a minha comida. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Ai meu Deus, a pessoa esquece das coisas. Aí aqui tá o arroz. Gente, já tá assim porque nós já almoçamos, né? Feijãozinho. Bem suculento, meu feijão. E o meu purêzinho que eu falei que ia fazer. Tá uma delícia esse purê, gente. Coloquei requeijão. Tá bem cremoso. E é isso, gente. Terminar de almoçar aqui. Esqueci mesmo. Aí eu tava aqui almoçando com o meu marido. Conversando, nem chum. Aí eu falei, caramba. Era pra ter mostrado. Eu fazendo o meu almoço, né? Acabei que nem mostrei. Mas eu gravo outro dia pra vocês sem problema, gente. Porque almoço e janta, ou seja. Comida é uma coisa que a gente faz todo dia, né? Comida é uma coisa que a gente faz todo dia. Porque a gente come todo dia. A gente almoça, a gente janta. Então, tem almoço, tem janta. E aqui em casa, assim, eu gosto de comer comida fresca. Então, todo dia eu tenho que tá fazendo comida. Mas aí eu gravo um outro dia pra vocês aí. Eu preparando a comida. Mas já tem vários vídeos aqui no canal. E eu fazendo comida, gente. Comida caseira aí. Mostrando como que eu faço meus alimentos. Mas era pra mim ter gravado hoje. Eu mostrando, eu gravando pra vocês. Esqueci. Esqueci mesmo. E agora eu vou terminar de comer. Comida já até gelou aqui. E é isso, gente. Eu falei pra vocês que ia pintar lá fora, né? Meu marido me acordou falando que era pra pintar. Porque ele faz tudo, gente. Mas menos pintura. Ele não gosta de pintar a parede. E aí ele falou que ia fazer isso hoje. Mas agora acabou de almoçar. Foi deitar um pouco. E disse que bateu a preguiça que vai fazer amanhã cedo. Então, quer dizer... Hoje já não vamos mais pintar ali. Porque eu falei que ia passar cal na parede, né? Não vamos mais. Então, fica pra amanhã. Minha mão tá cheia de dor. Tá com a minha mão. Então, vai ficar pra amanhã. A pintura amanhã é sexta. Mas amanhã também tenho roupa pra lavar. E é isso, gente. Aí amanhã eu posso vir gravar um outro vídeo. Vamos ver como eu vou estar amanhã, né? Igual falei pra vocês aí do meu comportamento. Meu... Minha situação. Se eu tiver bem pra gravar, eu volto gravando amanhã pra vocês outro vídeo, tá bom? Então, quem não for inscrito no canal, já se inscrevam. Ative o sininho de notificação. Deixa meu like. Não sei se vocês estavam com saudade dos meus vídeos, de mim. Mas eu estava com saudade de gravar pra vocês. Pode ter certeza. E é isso, gente. Beijo no coração. Fiquem com Deus. Até o próximo. Tchau. Tchau. Tchau.